Fala pessoal, tudo bem? Está estudando matemática e não consegue aprender equação exponencial? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade a nossas aulas de matemática voltada para concursos. Olha aí na telinha. Matemática para concursos, equação exponencial em exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. É o MPP Folia. Não paramos. Com certeza. Carnaval aí com muito conteúdo de matemática e raciocínio lógico para vocês. Vamos lá, pessoal. Nunca é ruim estudar, mesmo que seja no Carnaval. Torne isso uma prioridade na sua vida. Resumindo, estudar como uma prioridade na sua vida. Isso vai te ajudar em todos os aspectos. A fazer você passar no concurso vai te tornar uma pessoa melhor. Cara, então você vai melhorar em vários aspectos aí na sua vida. Então, cara, coloque a palavra estudar na sua mente. Beleza? Carnaval MPP, MPP Folia. Cara, vamos lá. E estamos juntos até o fim, até o dia da sua prova. Então, pessoal, algumas informações importantes antes de começarmos a quebrar as questões. Primeira coisa. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Então, primeira coisa. Baixe o material da aula. E uma situação importante. Precisamos da sua ajuda. Marcão, como assim? Precisamos de você. É isso aí. Rumo aos 500 mil seguidores. Falta muito pouco. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. O botãozinho vermelho que tem aqui. É muito simples. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Beleza? Show do bola. Recadinho dado. Simbora. Zero trauma. Caneta e papel na mão. E vamos com tudo. Aulinha de equação exponencial. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no nosso Instagram para trocar uma ideia. Ah, Marcão, matemática não é de Deus? Ah, já desisti de fazer concurso? Cara, pelo amor de Deus, só Jesus. Então, cara, vá lá que a gente troca uma ideia. Conversando, a gente se entende. Agora, é de verdade. Sem quiri, quiri, corococó. Vamos dar início à nossa aula de equação exponencial. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, vamos bater um papinho para não ter gritaria lá na frente, para você não abrir o berreiro. Então, vamos aqui fazer um resumão de equação exponencial. Primeira coisa que você tem que saber, pessoal, é fatorar o número. Isso aqui é essencial para a gente resolver uma questãozinha de equação exponencial. Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar aqui é como se fatora o número. Por exemplo, 16. Como é que eu sei que 16 equivale a 2 elevado à quarta potência? Fatorando. Por 2, vai dar 8. Por 2, vai dar 4. Por 2, vai dar 2. Por 2, vai dar 1. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Outro exemplo. 27. Como é que eu sei que 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo? Fatorando. Vamos lá. Por 3, vai dar 9. Por 3, vai dar 3. E por 3, vai dar 1. Então, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Legal? Então, relembramos aqui como fatorar um número. Beleza? Próximo caso, que é importante, é uma outra situação, melhor dizendo. Uma outra situação também importante, seriam as propriedades de potência. Tia Teteca. O aluno tem que dominar isso daí. As propriedades de potência. Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui as propriedades de potência. Legal? Você tem o poder do pause, o vídeo vai ficar aí. Então, no final, é só você olhar novamente o vídeo e ir anotando tudo o que a gente vai falando. Beleza? Então, o próximo passo eu ensino aqui. As propriedades de potência. Vamos lá. Lágrimas vão rolar agora, hein? Olha a emoção aí. Vamos lá. Multiplicação de potências de mesma base. O que a tia Teteca falava? Repete a base. Vou usar aqui o exemplo. Não tem toque. Vamos lá. O mesmo exemplo para os outros. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Repete a base e soma os expoentes. Lindo. Então, o resultado seria 2 elevado à quinta potência. Não é isso? Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Divisão. Divisão de potências de mesma base. Repete a base. E diminui, né? Os expoentes. Então, o resultado seria 2 elevado a 1. Tudo lindo até aqui? Estou indo passo a passo com vocês. Então, devagarinho, a gente chega lá. Vamos lá. Próxima propriedade é a potência. A propriedade potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. E vai ser feliz. Então, aqui vai ficar 2 elevado à sexta potência. A potência de potência. E a última é a que fica com o expoente negativo. Sempre que você inverte a base, o expoente obrigatoriamente fica negativo. Então, se você inverte a base, repete aí na sua casa. O expoente obrigatoriamente fica negativo. Então, pessoal, depois desse bate-papo, né? Muito tranquilo. Cara, vamos agora quebrar as questões. Vamos lá. Primeira questãozinha. Está aqui, ó. Assinar a alternativa que indica o valor de x que torna a verdadeira a seguinte igualdade. Então, pessoal, como é que eu sei que isso daqui é uma equação exponencial? Porque a variável, ela está onde? No expoente. Deixa eu voltar aqui. Ficar aqui no cantinho. Porque a variável, ela está onde? No expoente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para resolver essa equação exponencial. A primeira coisa é fatorar o número. A ideia de fatorar é sempre igualar as bases. A ideia é sempre essa. No final, a gente poder igualar as bases. Então, vamos lá. Quem é o 32? Vou marcar o fatorando. Vamos lá. Por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. E por 2 vai dar 1. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Agora, para ver se a gente está na mesma sintonia, fatora para mim o 1024. 1024 equivale a quanto? Vamos lá. Vou te dar alguns segundinhos. Vamos olhar aqui a palavra. Vou ver como está o mundo. E vai lá. Fatora aí o 1024. Eu quero a sua participação. Por 1024. É 2 elevado a quanto? Vamos lá. Deixa até eu sair daqui. Para não ter espaço. E vai fatorando aí. Eu quero a sua participação. Vamos lá. 1024. Vamos lá. Fatorando. Equivale a quanto? Faz esse cálculo aí, por favor. Vamos lá. Preciso da sua participação. Pô, Marcão. 1024 é a mesma coisa que 2 elevado à décima potência. Então, agora eu vou substituir aqui. Para poder resolver, eu vou substituir. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Isso elevado a x mais 3. Tudo lindo. 1024 é a mesma coisa que 2 elevado à décima potência. Agora, vamos lá. Vou aplicar aqui. Propriedade. Potência de potência. O que diz a propriedade potência de potência? Repete a base e multiplico os expoentes. Simples assim. Agora, pessoal, eu posso resolver a minha equação exponencial. Repete aí na sua casa. Bases iguais, expoentes iguais. Repete aí na sua casa. Bases iguais, expoentes iguais. Então, vai ficar aqui. 5 que multiplica x mais 3 igual a 10. Esse 5 eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, eu posso simplificar aqui. 10 dividido por 5. Eu posso fazer esse cálculo direto. Ah, Marcão, apliquei a distributiva. Vai chegar no mesmo resultado. Então, vamos lá. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, x mais 3 igual a 2. Passando o 3 para o outro lado, ele vai negativo. Então, 2 menos 3 vai dar quanto? Menos 1. Olhando ali as opções. Gabarito. Letra B de bola. Legal? Gostaram aí dessa questãozinha? Então, simbora. Vamos lá. Vamos continuar aqui com mais uma questão. Olha aí na telinha a próxima questão. Deixa eu voltar. Vamos lá. Se x é a raiz da equação, então o valor de x elevado a menos 1 é... Simbora, pessoal. Primeiro passo que eu vou fazer... Primeira coisa que eu vou fazer ali é desmembrar aquelas potências. Então, a equação está ali. 2 elevado a x menos 1 é a mesma coisa que 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. 2 elevado a x mais 2 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. É a propriedade de potência. Eu estou fazendo aí a volta. Legal? Repete a base e soma os expoentes. Aí vai ficar x mais 2. Se eu aplicar aqui a propriedade da divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 2 elevado a x menos 1. Por que eu fiz isso? Para poder resolver a equação. Nesse caso, vamos utilizar aqui um artifício. Vamos chamar 2 elevado a x de y. para facilitar a nossa vida. Então, vamos chamar 2 elevado a x de que, pessoal? De y. Agora, vamos lá. Substituindo ali na equação. Já sabemos que esse cara aqui é a mesma coisa que 2 elevado a x sobre 2. já sabemos que esse cara aqui, estou tranquilão na nave. É a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Você deve estar abrindo um berreiro aí. Presta atenção. Deixa para chorar no final. E isso tudo é igual a 36. Então, para resolver essa equação exponencial, vamos utilizar um artifício. Vamos colocar no lugar de 2 elevado a x o y. Olha como a equação vai ficar mais bonita. Vai ficar y sobre 2 mais 4y porque 2 ao quadrado vale 4. E isso tudo é igual a quanto? A 36. Deixa eu sair dali que vai cortar. Vamos lá. Como é que a gente resolve essa equação aqui? Molezinho. 2. Fraçãozinha própria. É o princípio da voltinha. 2 vezes 4 8. 8 mais 1, 9. Então, vai ficar ali 9y sobre 2 igual a 36. O 2 está multiplicando? Vai passar para o outro lado dividindo. Está dividindo? Perdão. Vai passar para o outro lado multiplicando. Então, ficaríamos com 9y igual a 72. 36 vezes 2 72. aí, pessoal, muita calma nessa hora. Vamos descobrir o valor de y, não é isso? Quanto vale o valor de y? Vai ser 72 dividido por 9. Então, y vale 8. Só que y é igual a 2 elevado a x. Está aqui. y é igual a 2 elevado a x. Por quê? Nós queremos o valor de x, não o valor de y. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar. A gente vai pegar 2 elevado a x e vai igualar a 8, que é o valor do y. Aí, tudo lindo. 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Fatorando 8, eu já ensinei isso daí para vocês, você vai chegar a esse resultado, que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Aí, pessoal, repete na sua casa. Bases iguais, expoentes iguais. Então, x vale quanto? 3. Se o x vale 3, x elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1. Quando o expoente está negativo, pessoal, a gente tem que inverter a base. Então, 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 terço. Está legal? Se o expoente está negativo, temos que inverter a base. Então, 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 terço. Gabarito, letra A. D, aprovado no meu concurso. E aí, pessoal, vocês estão gostando aí da nossa aula? Você está conseguindo aprender? A aulinha está sendo produtiva nesse domingão de carnaval? Cara, você já é um vitorioso. Se você está aqui estudando e prestando atenção no que eu estou falando, cara, você já está aí na frente de muita gente. você tem um propósito, você tem um objetivo e estamos aqui para te ajudar. Legal? Vamos lá. Juntos até o fim. Bota aí no bate-papo somos todos MPP. Vamos lá, pessoal. Assinar a alternativa que apresenta o conjunto solução da equação exponencial. exponencial. Aí, o aluno tem que ser malandro. Sempre que a potência for igual a 1, significa que o expoente tem que ser igual a 0. Então, não troque ideia. É como se nós estivéssemos aqui o seguinte, x² menos 2x menos 24. Aí, ele está falando que isso é igual a 1. Correto? Então, 1 é como se fosse 2 elevado a 0. Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Pegou a ideia? Então, sempre que for 1, o que você vai fazer? Você vai pegar o expoente sem trocar ideia. Você vai pegar o expoente e vai igualar a quanto? A 0. Aí, pessoal, vamos resolver isso daí por soma e produto. O A vale 1, o B menos 2 e o C menos 24. Soma das raízes e produto das raízes. Método MPP. Sempre que o A for positivo e igual a 1, você vai aplicar o seguinte macete. A soma das raízes vai ser sempre o oposto do B. Então, se o B é menos 2, a soma das raízes será 2. E o produto será sempre igual ao C. Então, o produto vale quanto? Menos 24. Dois números que somados de 2 e o produto menos 24. só pode ser o menos 4 e o 6. Então, essas seriam as minhas raízes. Esse seria o meu conjunto solução. Olhando ali nas opções, gabarito letra A. A marca o uso menos B sobre A e C sobre A. Está errado? Não. Eu só estou te dando uma outra visão. visãozinha Thundercat Row além do alcance rumo à vitória. Legal? Para a gente relaxar agora um pouquinho, descontrair um pouco a mente e você entender que realmente o método MPP ele transforma, ele muda a vida das pessoas, vamos a um depoimento. Precisamos compartilhar isso com vocês. Olha que depoimento bacana do Alexandre. Oi, pessoal. gostaria de agradecer aos professores pela iniciativa em dar aulas nota 10 ótimas explicações macetes. Ficou muito fácil essa matéria depois que conheci o MPP. Passei no concurso aqui em Jundiaí e estamos muito felizes aqui aqui em casa e que Deus os abençoe. Venci o inimigo Rizos Alexandre Alves Lima. Então, está vendo? Rapidex é só para você entender que realmente se você seguir o método, se você estudar com a gente, você vai ter um resultado, pessoal. Se você focar, ter aquele foco, ser principalmente disciplinado, entender que concurso, que estudar tem que ser um hábito, tem que ser uma coisa diária, e você seguir tudo bonitinho, cara, você vai ter um resultado. Você vai mudar a sua vida e a vida da sua família. Basta você acreditar e, claro, cumprir todas as etapas. É fácil? Não, não é fácil, mas tem um caminho. Eu estou te dando aqui um caminho e eu tenho certeza que juntos conseguiremos. Isso eu tenho certeza. mas, vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa aulinha para a gente finalizar, né? Falamos aí de um depoimento, é sempre emocionante, mas, vida real, vamos à nossa última questão. Simbora, é o MPP folia, vamos lá. A equação tal, 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 tem como soluções, vamos lá, a primeira coisa é a gente mexer nisso aí para tentar igualar as bases. Então, vamos lá. Resolvendo aí a nossa equação. Cabeça de gelo, hein? Aqui, pessoal, é 5 elevado a x ao quadrado menos 5, beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse cara para o outro lado. Jogando para o outro lado, ficaremos com 0,20 elevado a menos 4x. Só que 0,20 é a mesma coisa que 1 quinto. 0,20 é a mesma coisa que 20 sobre 100. Simplificando por 20, pou, pou, simplificando por 20, isso aí vai dar 1 quinto. Então, já está começando a ficar mais bonito. O mundo está começando a ficar mais bonito. Por quê? No lugar de 0,20 eu coloquei 1 quinto. Só que se eu der o giro da morte ali, se eu inverter a base, o expoente vai ficar negativo. Aí, você tem que estar à vontade com as propriedades de potência. Se eu inverter a base, 1 quinto virar 5, o expoente fica negativo. Aí, ficaríamos com essa situação aqui. 5 elevado a menos 1 elevado a menos 4x. Brincando com a propriedade de potência, sem trocar muita ideia com a questão, ficaríamos com 5 elevado a 4x. Menos com menos vai dar mais. Lindo. bases iguais, expoentes iguais. Então, ficaremos ali com uma equação do segundo grau. Vamos lá. x ao quadrado menos 5 igual a 4x. Joga todo mundo para o mesmo lado e mete bronca. Aí, eu vou separar aqui. o A vale 1, o B menos 4 e o C menos 5. Então, soma das jaíses. Produto das jaíses. Deixa eu sair dali, senão vai cortar. Não, até que não. Até que não cortou, não. Vamos lá. Pelo método MPP, como o A é positivo e igual a 1, a gente pode aplicar aquele macete. Soma das jaíses vai ser o oposto do B. Então, se o B é menos 4, a soma é 4. O produto é sempre igual ao C. Então, o produto vale menos 5. Então, dois números que somados dê 4 e multiplicados dê menos 5. Menos 1 e 5. Então, menos 1 e 5 seriam as nossas raízes e o gabarito com certeza é letra C de churrascão da aprovação e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu queria mais. É o MPP folia. Eu quero me acabar com as questões de equação exponencial. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, primeira coisa, muito obrigado por você estar aqui assistindo a essa aula no domingo de carnaval. Com certeza, Deus deu o livre arbítrio para todos. Com certeza, você poderia estar fazendo outra coisa, mas você fez a opção certa, a opção de estudar e estamos aqui dando o nosso melhor, tentando ensinar vocês a acabar, resumindo, tentando acabar de vez com medo, com os meandros que cercam a matemática. Se você realmente quer estudar para concursos e quer chegar na prova, ter aquela autoridade, resumindo, gabaritar, criamos um curso muito bacana. É o nosso módulo completo de matemática. Esse curso preparamos para você que quer fazer vários concursos e ter um único investimento. Você que quer ter um único investimento, está aí uma grande oportunidade. E esse curso, pessoal, ele está com dois bônus. Então, além de toda a teoria e toda a matemática, esse curso está com dois bônus e vai fazer toda a diferença na sua preparação. Se você quer saber maiores informações, clica aqui embaixo no link do curso. Lá, falamos tudo explicadinho para você. No final, tem o valor do investimento, tem outros casos de sucesso. Então, dá uma olhadinha que esse curso vai mudar a história da sua vida. Legal? E, por fim, vamos à nossa mensagem. Eu gostei dessa mensagem, por isso que eu deixei ela aqui. Agora, se você sabe do teu valor, então, vá atrás do que você merece. Cara, você merece sempre mais. Pensamento medíocre, cara, está fora. Negatividade, está fora. Pense sempre no melhor para você. E, claro, pensou no melhor, tem que traçar. Aí, você tem que traçar metas para você chegar lá. Você tem que fazer por hoje. Não adianta só você mentalizar o mundo. Não. É muito complicado, mas, você já deu o primeiro passo, você está aqui. Agora, falta você se organizar, fazer um planejamento e criar um hábito de estudar. num mínimo três horinhas por dia. Legal? Então, primeira coisa que você vai fazer hoje, você vai olhar esse vídeo novamente e já vai anotar tudo aí, pessoal. E vai maratonando, porque todo domingo nós temos um encontro marcado aqui com vocês. Beleza? Muito obrigado novamente pela presença de todos e matemática é o quê? Para passar. Valeu.